Inscreva-se no canal Essa canção que eu quero ficar pra vocês A primeira música que eu gravei na minha vida É exatamente esse auge par d'ártidos Quem já não ouviu essa música em algum lugar na sua vida? Hoje eu estou aqui, mais do que nunca entregado. A Música Maria Seca Marcos Quando devagar, que a gente tira e presta Quando se escute, quando já achava de verdade Ela é o que diz E é o meu amigo Roberto Justus Marina Eladio, os nossos aplausos Eu sei que vou sofrer Até eu não dizer no lugar de viver Boa tarde, Belém Se fosse preciso, na verdade, com vocês ao meu lado Eu começaria tudo outra vez A Música Se fosse preciso, na verdade, com vocês ao meu lado O que o discurso foi apenas uma coisa que veio com meu coração